Vou te contar A casa torna Já participei uma vez Deu certo Mas foi com a mesma mulher? Foi Foi com essa mesma mulher? Sim, sim Ah, garoto Então é um sinal De que é um casal Que vive Entre tapas e beijos É obra e desejo É sonho e a ternura Bom, amor A gente vive bem, cara Aquela vez A gente conseguiu Resolver a situação Mas acabou voltando Na mesma, cara Então me conta Porque você Bem sincero pra você Eu não lembro O que que aconteceu Que a gente ajudou você O que que pega, velho? Você é casado há quanto tempo? A gente já tá junto Há sete anos Sete anos Temos um filho de seis anos E Da outra vez Foi Foi parecido Mas aí a gente Acabou se acertando Opa Você ligou pra ela Conversou com ela Eu conversei Quando a gente chegou em casa Acabou se acertando Mas aí agora De um tempo pra cá É Voltou tudo na mesma, cara Credo, mas o que que Eu tô com a pulga Atrás da orelha E também tem uma confissão Pra fazer Depois que você ligar pra ela Você tem uma confissão Pra fazer Depois que eu ligar pra ela? Depois que você ligar pra ela Ai, não me deu A urticaria Você quer me deixar Depois que eu souber O que que tá acontecendo Eu vou falar Ai, 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 ai O negócio é o seguinte Amor Tá acontecendo O que acontecia Antigamente Ela não tem me procurado mais Deita Aquela mulher boa de campo Deita e Deita, vira e dorme Não é trabalho demais, não, cara? Às vezes o estresse, o trabalho Não, não é A maioria carga horária dela É normal A gente tem um tempão Pra ficar junto Você é um cara carinhoso É Acho que ela vai te falar Como eu sou É? Tá bom Eu queria que você ligasse pra ela E perguntasse O que que tá acontecendo Faz quanto tempo Que ela não te procura? Se eu te falasse Desde dezembro Você não acredita O que? Ah, pare Não que nem diz O outro Se encontra um Só na covardia Só na covardia Sério mesmo De verdade Verdade Caramba, velho Isso que é amor, hein? É, mas depois disso Vem a confissão Daí eu quero saber Primeiro dela O que que tá acontecendo Porra, você me deixou Agora curioso Tá bom Você quer que eu ligue pra ela E pergunte pra ela Ô, nega O que que tá acontecendo Que você não quer saber do nego? Eu já tô pensando Merda já, Maurício Mas já demorou Se sou eu Três dias depois Já tô pegando outra, nego Mas não quero nem saber Mas, verdade Viu, Maurício Eu queria te passar O número do celular Delas aí Pode passar Pera aí Tá bom Tá bom, meu velho Tá bom, então Tá bom Um abraço Boa sorte, cara Valeu Valeu Cara O caboclo Desde dezembro Sem dar um xerimbiringue A mulher tá aprontando Ah, mas olha Sei lá Porque eu já ouvi falar assim Não, mulher é diferente Claro, mulher é realmente Eu concordo Mulher é diferente O homem Cara, o caboclo Acorda de manhã O corpo do homem É diferente Ele já começa A produzir a testosterona Na hora que o caboclo Aliás, não para De produzir Mas de manhã O bicho pega Ela corre O cara Tá produzindo a testosterona O tempo todo A mulher não A mulher já é diferente Né Tá sossegadinha Isso que o homem não come chocolate Pra dar um Chocolate substitui o sexo Então enfia um chocolate Não, mas então Aí, bicho A mulher fica desde dezembro Pera aí Que falta de libido É essa, nego Nem tanto, né Vamos ligar lá Será que ela tá no trabalho? Não posso falar o nome dela, né É nega, nega Alô 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 Alô, boa tarde Boa tarde Tudo bem? Tudo Beleza, não fale seu nome, não Eu queria falar com uma moça Que é apelido Chamo ela de nega Sim, sou eu É você Quem que chama você de Oi, nega Meu marido O nego, o nego, né Não chama o nome, não O nego, né Aham O maridão Você lembra de mim? Sabe quem tá falando? Não Não? Você já falou comigo uma vez Há muito tempo atrás No ano passado Pra ser mais exato Não tô lembrada Não lembra? Pode falar quem é? Hã? Pode me falar quem é? Posso, ó Caio A FM A Hora do Rango Lembrou? Não acredito Lembrou? Nega Lembrei Tudo bem, manjo? Tudo Beleza Como é que tava a sua vida com o nego? Oi? Como é que tá a tua vida com o nego? Tá tudo tranquilo? Não Tudo bem? Normal? Não tá normal, não Tá não Aliás, não tá acontecendo não Sabe o que acontece? O nego falou assim Maurício, você lembra quando participou? Eu não lembrava Na verdade eu não lembro muito bem do caso Porque é muita gente que participa Aí ele falou assim Eu já participei com você, cara Isso foi no ano passado Eu e a nega A gente se adora Mas a nega não é muito de dar uns catiripapo A nega é meio devagar no assunto A nega na hora do Inha Cunheca Ela é meio devagarinho E aí você ficou um tempão Sem dar uma surra de churebes no piado Faz desde dezembro Que eu não vejo a boca da barbuda Eu não acredito que ele falou isso Aham, falou Eu não vejo a boquinha do peixe A cara do salgadinho O risoles de oncinha Faz tempo que eu não vejo o pezinho de camelo Aham A pata da cabrita Enfim Bom, chega Né? Tá bom Ah Mas então Faz tempo que eu não vejo a bichinha de perto Aliás, minha mulher nem troca de roupa Perto de mim Não troca Porque se não eu agarro ela Do jeito que eu tô O bagulho tá louco E eu tô achando Que eu tô levando uma guampa E ele falou Ah, detalhe Eu gostaria muito de pedir Pra que você falasse a real Sabe por quê? Ele falou assim Eu tenho uma revelação pra fazer Um segredo pra contar Mas eu só vou contar Depois do que ela falar Aí eu falei Tá, então tá, né? E eu como sou curioso Pelo amor de Deus Fale, nega O que que tá pegando, nega? Você perdeu o interesse por ele Você tem outro cara Você não tem Você não ama mais Você não sente desejo Você acha que você procura Precisa de ajuda médica O que que acontece? Não, Maurício O negócio é o seguinte O meu marido Nosso Ele é muito 10 Eu amo Amava ele, sabe? Opa Muito carinhoso na cama Passado Mas De um tempo pra cá Ah, eu Eu conheci uma pessoa, sabe? Ah Um tempinho já Uhum Dezembro, assim, sabe? Ah Daí Tipo Conheci a pessoa Muito carinhosa comigo, sabe? Uhum Aí a gente começou Um relacionamento, sabe? Tô nervosa demais Eu tô percebendo Eu tô percebendo E você chegou a Ir pro final Já 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 E de lá pra cá Você perdeu o interesse Pelo nego Isso Só que eu não tenho Coragem de chegar nele E falar Não precisa Porque ele tá te ouvindo Agora Você já tá falando É Então o nego Tá certo Ele tava levando Um schifroide mesmo É E por que você não falou pra ele Cara, de dezembro até agora Por que você não chegou e falou Ah, nego Assim, ó Cara, a gente tentou Não deu Conhecer alguém Isso Né? Daí eu conheci essa pessoa Em dezembro, né? É muito carinhosa comigo Tudo Mas É um probleminha Não é homem Ai Ai, 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 ai É Você tá colando a mariposa É Vem dessa Então Daí eu Queria que você revelasse pra ele Falasse pra ele Que A gente Não vai dar certo mais Ah, cara E o filhote? Conheci a moça lá, né? A gente já tá junto Há um tempinho Conheceu onde essa moça? Ah Do meu serviço Do trabalho Mulherada Vocês me assustam A cada dia que passa Mulherada Não Daí Queria que você falasse pra ele Que eu acho que não vai dar mais certo Daí a tarde a gente conversa Não, fala Acerta tudo Tá bom Agora e o filhote? É É um problema, né? A gente vai resolver daí, né? Ver como fica Se fica comigo Ou com ele Não sei Mas a gente vai querer Me diz uma coisa Eu e o moço Tando junto, né? É complicado Ô, nega Você não tem medo de repente Você fala Não, agora tô apaixonada Você tá apaixonada por essa pessoa? Tô Tá Você não tem medo de de repente Daqui a uns tempos passarem Você fala Caramba, era só tesão, cara Passou a vontade Passou o amor Eu gosto mesmo É do nego E aí? Eu acho que não, né? Você acha que não rola? Não, não rola Tá bom Ó, obrigado por ter atendido a gente aí, viu? Não Você não tá ouvindo a rádio agora, né? Não Então liga o rádio Tem como você ligar? Achar um rádio aí Porque eu vou ligar pro nego agora Pra falar isso Tem, eu vou tentar colocar aqui na rádio Então eu já escuto o que ele vai falar daí Tá bom, querida Obrigado, um beijo, viu? De nada Tchau e parabéns pela coragem de falar real, hein? Obrigada Tchau, tchau Tchau Neguinho é corajosa, né? Vamos ligar pro nego agora Ah, nego, velho Viu, nego? Você aí marcando toca, filho Desde dezembro Sem dar um sling-bung Blung-lá-red Blá-red Blá-red Viu? Ai, Amaury, como você é Ah, aproveita a quarta-feira e, ó Vamos ligar pro nego Agora eu quero saber a revelação do nego Agora você já sabe, nego Pode me contar o que que é Ah, prefiro que você Isso, obrigado Preciso que você salte minha linha Vamos ligar pro nego de novo, né, cara? Rapaz Esmoelho ou queres massa? Hã? A pergunta Hoje é o dia do amigo, né, cara? Ei, olá, amigo Amigo, atenda, amigo Atenda, amigo É uma mentira de lado Ô, nego, caiu, nego? Ah, pelo amor de... Você não vai me matar do coração agora Com a revelação, nego Agora eu quero saber o que você tem que revelar, meu querido Ah, meu ego A caixa de mensagem Nego, não Nego, pelo amor de Deus Não faça isso comigo Não me mate do coração Uma quarta-feira, nego Pelo amor de Deus, nego Nego Você tem que me revelar o que que era agora Nega Fica ligado aí, nego Vamos ver, vamos saber o que que era Nego, eu vou ligar pra você Enquanto vamos pro intervalo aqui Por favor, pelo amor de Deus Me conta Eu vou ter um troço, velho Eu vou ter um treco Eu vou Eu vou, eu sei que você também caça, vai, né Calma, Maurício Eu tô calmíssimo Quero ver você em casa Nego, por favor Tô ligando aí, meu filho Não me quebre as pernas, velho Entenda aí, nego Pelo amor de Deus Eu tô curioso Agora eu quero saber o que é Pelo amor do guarda Seja a minha dia do amigo, nego Me conta Quando o cara participa E tem um lance igual o Nego Falou, bom, pra ela Eu não quero que ela saiba Mas pro resto da pessoa Claro que ela vai saber Porque vão contar pra ela Né? Não adianta que ele dava de burro Que não vai falar Lógico que vão contar pra ela Mas ele não quer ficar lá agora Não queria que eu falasse Então eu vou contar O lance é o seguinte O Nego me falou assim Bicho Pode contar pra ela então Aliás Eu ia contar Ia revelar para ela Que eu já sabia de tudo Eu já tinha colocado um detetive Atrás dela Sabia de tudo Só queria esperar E não tô sem nheco-nheco Desde dezembro não Não tô Porque eu tô pegando Olha, cara Eu tô falando A mulher se apaixonou Por uma garota do trabalho E o Nego Eu não vou falar o que que é O grau de parentesco Mas é parente dela O cara é homossexual E o Nego tá pegando o cara Desde dezembro Pronto Chumbo trocado Não dói Essa era a revelação Que ele queria falar pra ela Então não importa Porque eu também tô pegando Quase que falei Mas enfim Tá contado Tá revelado Não precisam me matar mais O povo tá tudo louco aqui, rapaz Ai, Amaury Como você é Ué, eu prometi pro cara Eu não podia falar, rapaz Agora pronto Agora tem caso pra resolver? 96032393 Vamos pro intervalo Bicho, que eu fico louco, cara Cada uma, rapaz Es Muele 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 Vai, Fiemi. Agora, do... Angul.